Você entende, papai? Papai mudou. Ele parece outra pessoa. Desde a morte de mamãe, desde que mamãe morreu, ele mudou tanto. Foi com o meu casamento, Dália. Foi sim. Foi com o meu casamento que ele mudou. Sei lá. Eu te digo mais. Desde que eu me casei, eu tenho a impressão que o papai se importou mais com o meu casamento do que a morte de mamãe. Sério, depois que eu me mudei, ele não me procura, não telefona. Só eu que telefono. Ou então, evita a Arandi. Ele não gosta de Arandi. Pra você ver como são as coisas, Dália. Hoje mesmo, de manhã, o Arandi falou assim. Ah, vou aproveitar aquele negócio lá da caixa econômica e passa depois lá do seu pai. Parece que ele conhece um rapaz lá. Depois chama ele pra jantar. Adiantou alguma coisa, Dália? Adiantou nada. Papai não dá pelotas pra alguém de mim. Papai me assusta. Não gosta de heredir. Por quê? Ciúmes. Ciúmes de mim? De ti. Ciúmes de mim. Ou você é sério? Ciúmes de mim. Bobagem, minha. Você acha? Acho. Acho sim. Ciúmes. Ciúmes. No teu casamento, eu... Eu pensei tanto na morte de mamãe. No teu casamento, quem morria era papai. Na igreja, de braço contigo, sua mãe. Papai ia morrendo. Eu cheguei a pensar, te juro. Não fala assim, papai. Fitei outra vez, aquele dia. Que dia? Aquele, quando eu assisti, eu acabava de chegar agora de novo. Eu tava até com aquele kimono, aquele ali, com azul. Não, não. Aquele que a vovó te deu. Eu lembro. O papai que me trouxe, ele nem queria ver. Eu que assisti, ele veio. E quando a gente chegou aqui? Você sentou no colo de herói indício, minha. Se você visse a cara de papai. A cara. Não lembro disso. Cara de ódio. Eles estão na hora. Ai, não fala besteira, Dália. Isso é uma noção sua. E além do mais, eu venho com você. Você é minha? Minha. Amanhã eu vou embora. Você. Não, fique mais aqui. Ah, é? Me escuta. Por quê? Olha onde... Meu bem. Polícia, sabe como é? Não. Você tá pálido. Morto de sede. Água. Dália, meu anjo. Água, sim. Gelada. Gelada. Passou água. Mistura do filtro com gelada. Tira o coletão, amor. Calor. Bratata. Peixinho. Ah, ficou linda. Sou anjo. Pode? Não chama a Dália de anjo não, que ela vai embora. Aqui? Amanhã. E vai como, de vez? Diz que vai morar na casa de vovó, sei lá, machado. Tá, meu. Você tem coragem? Vem, só um minuto. Você não quer comer alguma coisa? Sem fome. Uma banquinha só, você não faz? Nada, depois, mais tarde. Depois eu como. Mas isso é batata? Batata. Dália. Dália. Vem aqui. Por quê? De repente, sem motivo. Parece incrível que eu cheguei na delegacia e... A primeira coisa que eu descubro é que você vai embora. Olha, lá no distrito... Tá bem, você tá cansada. Lá na polícia, ainda agora, me deu de repente uma... Uma sensação, me senti tão só. Foi uma coisa tremenda. Me deu vontade de gritar. Selminha. Dália. Quase grito. Quase. Chego aqui e desculpo que você vai. Você não precisa de mim. Quem sabe? Você precisa de Selminha, né? Meu bem. Prometo. Promete que nunca vai me abandonar. Me abandone nunca. Como é, meu bem? Você acha que eu... Você viu o rapaz morrer? Quem? Era rapaz. Meu anjinho. Esse assunto não interessa. Falemos de outra coisa. É amanhã que você vai? É amanhã, né? Ótimo. Magnífico. Eu ajudo a preparar as malas. Só não quero que toque nesse desastre. Eu mesma, eu não vi as malas. Escuta, eu vi o rapaz morrer sim. Selminha, ele tava no meio fio, parado no meio fio, esperando o sinal abrir. Não sei como foi. Ele caiu pra frente, desequilibrou. E viu uma lotação. Bateu no rapaz e atirou com uma distância como daqui ali. E gritou? Quem? O rapaz? O atropelado não grita. Ou grita? Esse não gritou? E era mil? A lotação passou por cima e... Talvez ele tenha vivido um minuto. Ou menos. Um minuto, talvez. Você que não pode interessar, meu amigo. Eu corri e peguei a cabeça dele, gente. Peguei a cabeça do rapaz assim. Peguei ela e... Beijo. Você também sabe. Todo mundo sabe. É o pai, contor. Teu pai. Teu pai tava lá mesmo. Viu quando eu... Teu pai disse que o rapaz antes de morrer ainda tava vivo. O engraçado é que na polícia só me falaram disso. Tá bem. Agora já chega, né? Você tá cansado. Talha. A polícia acredita. Ainda tá pensando, Talha. Não se convence. Você pensa que eu conheci o rapaz. Perguntaram duas vezes. E agora pegaram meu endereço, meu telefone. E vão me interrogar de novo. E você conhecia? Ô, Dália. Nem de vista? Era assim que eles me perguntavam na polícia. Nem de vista? Nem de nome? Martelavam. Mas olha, o que foi? Rapazes estavam morrendo. Morrendo junto ao meu fio. Ainda teve voz pra pedir um beijo. Agonizava pedindo um beijo. Na polícia, o repórter disse que era horário de muito movimento. A cidade toda estava ali espiando e... Viu quando eu... Aplausos. Aplausos. Aplausos.